Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação e hoje trago uma aula diferente daquilo que você está acostumada a ver aqui no Me Explica. Na verdade, é uma aula para você conhecer todos os temas que já caíram na redação do Enem. No que isso vai te ajudar? Obviamente, como há toda uma atenção preocupada em adivinhar os próximos temas, é necessário que você conheça, porque já caiu, porque isso com certeza não vai ser repetido, beleza? Vale ressaltar que o Enem existe desde 1998, e olha o primeiro tema, viver e aprender. Observe que nessa cronologia a gente tinha temas muito mais genéricos, e aí começou-se a ampliar essa estrutura temática, então de cidadania, direito da criança e do adolescente, preservação ambiental, a direito ao voto. Então a gente tem aqui nessa primeira leva temas que são bem diversos em suas temáticas, mas de modo geral tinha a ver com cidadania, direito e coisas mais pragmáticas, tá? Com o tempo, o Enem foi abrangendo uns temas um pouco mais diferentes, então violência já caiu, muita gente acha que violência é sempre uma aposta futura, mas já caiu em 2003, já caiu sobre liberdade de informação e abusos no meio de comunicação, trabalho infantil, poder e transformação da leitura em 2006, desafio de se conviver com as diferenças, que é um tema bem interessante, bem amplo, né? Porque dava para se falar sobre as mais diversas formas dos desafios na convivência, preconceitos, enfim. Em 2008 veio um tema surpreendente, não se assuste, eu sei que é imenso, mas falava sobre preservação da floresta amazônica e esses dois pontos traziam aí uma especificidade, né? Questões relacionadas a desmatamento, enfim, e coisas mais complexas que você tinha que desenvolver. Em 2009 a gente teve dois temas do Enem, porque o primeiro tema vazou, então ele foi anulado e houve uma reaplicação. Então o primeiro tema vazado foi sobre valorização do idoso, um tema super interessante, infelizmente nem chegou a ser corrigido. e depois foi substituído pelo tema de o indivíduo frente à ética nacional. Então perceba que cidadania, direito, ética, são temas bem recorrentes que já apareceram, desculpem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, bem interessante o tema também. Em 2011, um tema um pouco mais diferente em termos de construção e já com uma especificidade do século XXI, né? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Depois disso, veio um dos temas considerados um dos mais difíceis, porque envolvia a questão muito específica sobre migração, que foi o movimento migratório para o Brasil no século XXI, falando sobre migrantes bolivianos, haitianos, enfim, o que é que eles vinham fazer aqui no Brasil na época, que gerava muita polêmica. Em 2013, efeitos da implantação da lei seca, na época que foi implementada uma lei muito mais severa, né? Tolerância zero em relação ao consumo de álcool e, obviamente, de ereção. Em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, trazendo foco aí de volta, né? A questão das crianças. Em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E, de lá para cá, a gente observa que a estrutura começa a ser bem similar. A gente tem um núcleo temático, né? Então, publicidade infantil, violência contra a mulher, intolerância religiosa, racismo. E a gente tem perspectivas e especificidade. Sociedade brasileira, no Brasil, enfim. Em 2016, para quem não sabe, a gente teve duas aplicações também, dois temas, porque havia muita greve de escola na época e, por causa das ocupações das escolas, algumas localidades não puderam ter a prova do Enem. Então, a gente teve duas aplicações, tá? E agora, são os temas dos últimos anos, né? A gente tem o mais recente, de 2020, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que é o último Enem, né? Até a data que a gente está gravando aqui essa aula. Mas a gente teve, também, recentemente, democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi em 2019. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que foi considerado um tema difícil também, específico. Em 2017, desafios na formação educacional de surdos no Brasil. Pois é, é muito tema. E é interessante que você entenda qual é a logística utilizada pelo Enem, né? Essa coisa de especificar no Brasil é uma característica. Raramente existe algum tema que não tenha essa especificidade relacionada ao Brasil. Para que você se prepare aí para as próximas avaliações, sobretudo porque a redação tem um peso muito grande na sua aprovação. Então, já sabe tudo o que caiu. E sempre é bom revisar o que caiu para se atentar ao que ainda pode cair. Eu espero ter te ajudado. E confira sempre todo o conteúdo e as dicas que a gente traz aqui no Me Explica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.